O que você vai ouvir aqui hoje, eu creio que você já teve vontade de dizer adeus. Alguns tiveram vontade e tiveram coragem, outros não. E se esse for o seu caso, eu quero te ensinar como fazer isso da forma correta, hoje. Bom dia! Louvado seja Deus por mais esse dia de vida e muito, muito obrigado pela sua companhia. Como disse, tem algo que eu creio que está no teu coração, entalado na tua garganta e que você precisa dar um jeito nisso. E eu vou te ensinar como você vai fazer isso com base numa passagem bíblica que nós vamos meditar na palavra de hoje. Porém, antes de tudo, me permita fazer uma oração pela sua vida. Uma oração pela sua família, pela sua casa. Porque muitas vezes no corre-corre do dia-a-dia, em busca de tantas coisas, ou até mesmo distraído, distraída com a família, com as suas ocupações, com os seus compromissos, com as suas responsabilidades. Às vezes, às vezes você deixa de orar, às vezes você esquece de orar. Ou às vezes você tem vontade e você se lembra, mas você não tem forças para orar. Tem uma pessoa que está agora me acompanhando que diz, orar para quê? Deus não ouve mesmo? Orar para quê? Eu já orei, mas ele não falou nada. Deus fala com tanta gente, não fala comigo? Ei, Deus está dizendo a você, quem disse que eu não falo contigo? Eu tenho falado tantas vezes, mas você não ouve. Você não percebe. Por que você espera que eu fale contigo por meio de uma voz audível que vai tocar os seus tímpanos? Mas muitas vezes, eu tenho falado através de situações, através da boca de pessoas que te amam, pessoas que querem o seu bem. Mas você, às vezes, está tão distraída que nem percebe. Não percebe que sou eu falando com você. Então, hoje, me deixe falar contigo na palavra. Eu quero fazer uma oração agora para você. Por todos aqueles que precisam de força, de fé, de esperança. Por todos aqueles que precisam de algo que os anime. Porque eu sei que há muita gente desanimada, entristecida. Eu quero orar por você. Se você puder, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Escreva o seu nome. Escreva o nome de uma pessoa importante para você. Mas escreva. Não deixe em branco. Não deixe passar em branco sem escrever. Mostre a Deus que você confia nele. Confia na palavra dele. E que você, sim, você acredita no poder da oração. Então, faça isso agora. E eu vou orar. Querido Deus. Como o Senhor ordenou, aqui estou. E eu estou aqui agora aos teus pés, Senhor. Para clamar por todos esses que estão enfraquecidos. Desanimados. Frustrados. Alguns estão decepcionados com a vida. Outros contigo mesmo, Senhor. Pessoas que imaginam que o Senhor não liga para elas. Pessoas que pensam que o Senhor está indiferente e há dor delas. Então, Senhor. Fale com elas hoje. Dê um sinal. Apresente-se a elas. E traga renovo. Ajude-as a esperar em Ti. A confiar em Ti. Renova as forças. O vigor. A fé. E a esperança dessas pessoas. Para que elas possam, Senhor. Permanecer firmes. Aguardando a Tua resposta. A Tua provisão. Aguardando o Teu milagre, Senhor. Assim eu peço. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Muito prazer. Eu sou Ney Santos. E é com muita alegria que eu trago até você agora, num oferecimento do livro digital, Os Sete Bons Conselhos, A Palavra de hoje. Abra comigo a sua Bíblia. No livro de Salmos, capítulo 13. Vamos ler do 1 ao 6. Salmo 13, versículo 1, está escrito assim. Até quando, Senhor, esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o rosto? Até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Atenta para mim. Responde-me, Senhor, Deus meu. Ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte. Para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele. E não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. No tocante a mim, confio na Tua graça. Regozije-se o meu coração na Tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Meus amados irmãos e irmãs, diante dessa palavra, eu creio que muitos de vocês se identificam com o que o salmista está dizendo. Eu sei que há muitas pessoas que estão me ouvindo agora que tinham vontade de dizer isso que o salmista disse sem reservas a Deus. Quantas e quantas pessoas estão frustradas, decepcionadas, entristecidas, imaginando que Deus se esqueceu delas, imaginando que Deus está contra elas. tem vontade de dizer isso, mas não diz. E eu sei por que muitos não dizem. Porque muitos têm uma preocupação muito grande assim, imaginando que Deus é muito melindroso, então Deus provavelmente vai se chatear, vai se magoar, vai se entristecer e vai se virar contra mim. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Não se preocupe com a reação de Deus quando você for usar de sinceridade com Ele. Ainda que o que você vai dizer aparentemente é uma crítica a Ele, como isso que fez o salmista. Ei, não se preocupe com a reação de Deus. Sabe por quê? Ele já sabe. Nada está encoberto aos seus olhos. E se falta a você coragem para dizer isso para Deus, porque você tem alguma preocupação com relação ao que pode acontecer, deixa eu ser bem sincero e direto com você. Deus não sofre do coração, tá? Se você está enfrentando uma luta muito grande que está consumindo as suas forças, se você está com uma grande tristeza no coração, uma grande decepção, se há algo perturbando a tua alma e você precisa dizer adeus, fale, fale sem reservas, porque para Deus nada está encoberto. E Deus ama a sinceridade, ainda que nessa sinceridade haja críticas a Ele. Ei, Deus não está preocupado com críticas, não. O problema de Deus não é com os críticos, com os verdadeiros, com os sinceros. O problema de Deus é com os falsos, com os que dissimulam, interpretam um personagem, com os que usam uma máscara de que está tudo bem. é com esses que Deus tem problema. A segunda coisa que eu preciso te dizer é que pior do que ser sincero e dizer isso é guardar dentro de si, é ficar com isso entalado na garganta. Sabe por quê? Se você está preocupada, preocupado com o que Deus vai sentir ou pensar, guardar isso dentro de você vai te adoecer, vai te machucar e te fazer sofrer. Então, se você está guardando, preocupada com Deus, não precisa guardar mais. Porque se Deus tivesse de sofrer, certamente Ele sofreria muito mais por você estar adoecendo e sofrendo porque tem algo que precisa ser botado para fora e você não põe, do que de ouvir uma verdade da sua boca. Note também que o Salmo começa com um desabafo sincero direto a Deus, mas ele não termina assim. Você percebeu como que termina esse Salmo? Ele termina com uma ação de graças. O salmista depois de falar tudo o que ele está sentindo, de fazer uma súplica para Deus, ele vai dizer no tocante a mim confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. cantarei ao Senhor porquanto me tem feito muito bem. Ei, tem algo que você precisa falar com Deus, não tem? Então eu quero te oferecer um conselho. Não espere mais. Use todas as palavras que você tiver para falar isso com Deus hoje. Fale. Vá para um lugar onde você possa estar a sós com Deus. Abra o seu coração e fale tudo o que você pensa, tudo o que você sente, tudo o que está entalado na sua garganta. Fale com Deus. Diga o que for preciso. Clame pela ajuda de Deus. E por último, faça também como o salmista. lembre-se de declarar a tua confiança em Deus. Porque Ele é digno de confiança. Ao longo da história, Deus tem feito milagres na vida de muitas pessoas. Deus tem sido fiel na vida de muitas pessoas. Ao longo da história, você não viu Deus enganar ninguém. O homem, a religião ou os religiosos, estes enganam. Estes, usando o nome de Deus, às vezes, tiram tudo que você tem e você fica sem nada e sem milagre e sem resposta. Mas saiba que não foi Deus que mandou essas pessoas fazerem isso. Ah, Ney, mas por que eles fazem? Por que eles usam o nome de Deus? É porque Deus é bom e misericordioso. Qualquer um pode usar esse nome. Agora, eu e você, se nós não queremos ser vítimas desses trapaceiros, nós precisamos ouvir a palavra de Deus verdadeira, dar credibilidade a quem merece, honrar a quem merece. Ao longo dos últimos tempos, eu tenho falado muito que nós somos às vezes presas, vítimas tão fáceis dos falsários. Abrimos a carteira e entregamos para eles o que temos. Mas diante de homens e mulheres de Deus, às vezes temos reservas, somos cautelosos, econômicos. E sabe por quê? Porque os falsários dizem o que queremos ouvir, o que agrada os nossos ouvidos, o que agrada e satisfaz os apetites da nossa alma, do nosso corpo. Mas os homens e mulheres de Deus às vezes falam de coisas que são difíceis de engolir. Porque a verdade muitas vezes dói. a verdade muitas vezes gera desconforto. A verdade nos convida a uma postura. E então nós achamos assim, ah, isso não é de Deus. Eu acho que essa pessoa está falando coisas que não sabe. Pois é, nós somos vítimas fáceis porque queremos ouvir coisas agradáveis. Somos às vezes como crianças. Criança quando está dodói, ela quer o melhor alzinho infantil que é docinho, aquele xarope docinho. Ela não quer um remédio amargo. Ele cura e cura rápido, mas ela não quer. Ela quer algo que agrade o paladar. Então meus irmãos, minhas irmãs, por favor, abra os ofereça a sua atenção para bons homens e mulheres de Deus. Pessoas que às vezes nos falam coisas que machucam, mas são coisas que precisamos ouvir. É uma doença que às vezes nós temos de querer ouvir só coisas agradáveis. O apóstolo Paulo falou isso, que no fim dos tempos as pessoas se cercariam de mestres segundo as suas cobiças. teriam comichões nos ouvidos querendo ouvir coisas agradáveis, mas a palavra de Deus nos convida a mudança. E olha, por último eu quero também te dizer que o salmista não apenas ofereceu a sua confiança a Deus e na sua graça, mas ele disse cantarei ao Senhor porque me tem feito muito bem. Lembre-se de agradecer a Deus porque tem muita gente que corre, que clama, que busca, que chora pelo milagre, mas quando recebe se esquece de Deus, se esquece de agradecer a Deus, se esquece dos irmãos e irmãs que estavam à sua volta lutando também em oração por eles, que Deus nos livre da ingratidão e que Deus nos ajude a ser como este salmista e cantar louvores a Deus por quanto nos tem feito muito bem. Querido Deus, Pai maravilhoso, santo e poderoso, quantas pessoas estão agora pedindo uma palavra, pedindo uma resposta, pedindo uma cura, libertação, livramento, quantas pessoas precisam do teu socorro urgente, ó Deus, nesse momento. Olha, para cada comentário que está aqui, Senhor, tem pessoas desesperadas, carentes, necessitadas da tua intervenção na vida de cada uma delas. Pessoas pedindo por emprego, pessoas falidas, pedindo recursos para um recomeço, pessoas com casamentos arrasados, famílias destruídas, pessoas com problemas de depressão, pessoas com entes queridos numa UTI lutando pela vida. Meu Deus, estenda tua mão e libera um milagre na vida do teu povo. Glorifica o teu nome operando maravilhas na vida dessa gente que está aqui ouvindo a tua palavra, a tua palavra verdadeira que não mente, a tua palavra que não promete além daquilo que necessitamos, a tua palavra que muitas vezes nos traz correção, exortação, mas também nos oferece uma direção segura, um caminho que às vezes é estreito, uma porta muitas vezes apertada, mas que conduz a salvação. Senhor, eu quero também orar ó Pai, pelos nossos ofertantes, pessoas bondosas, generosas, que têm semeado nesse ministério e me ajudado a abençoar vidas, famílias, pessoas que estão em recuperação nas clínicas, meu Deus, eu oro para que o Senhor abra portas para esses ofertantes, para que o Senhor prospere a vida deles, para que eles experimentem a abundância de recursos, a prosperidade que vem do céu, eu peço Senhor, multiplica os recursos na vida desses ofertantes, livre-os de golpes, de roubos, de prejuízos, livre-os de todo o mal, guarde ó Deus as suas finanças, que a vida deles possa prosperar cada vez mais, para que assim ó Deus, se multiplique na vida deles também, a bondade, a generosidade, e eles sempre, levanta também mais pessoas ó Deus, com um coração generoso e grato, que queira semear, que queira se doar, que queira pai querido, investir no teu reino, e assim, receber também uma colheita farta e abundante, porque nós sabemos que o Senhor é o dono do ouro e da prata, nós sabemos que o Senhor é um Deus que recompensa a generosidade dos seus filhos e filhas, eu peço Senhor, faz um milagre na vida financeira dessas pessoas, para que elas experimentem o teu poder, para tua honra e glória Senhor, em nome de Jesus, amém. Meus irmãos e irmãs, está aparecendo aqui o nosso WhatsApp, que é 43 9 2 00 1 29 73 você pode enviar uma mensagem para esse WhatsApp dizendo quero ser ofertante e eu vou passar para você as instruções e quero também te enviar uma oração pela prosperidade na tua vida e na vida da tua família e eu tenho certeza Deus fará maravilhas na tua vida e você vai perceber que Deus é muito mais do que você pode querer imaginar que Deus te abençoe meu irmão minha irmã eu espero que essa palavra tenha falado com você então deixa o seu gostei inscreva-se no canal ativa o sininho para receber as notificações e compartilhe com mais pessoas para que vidas sejam alcançadas se você tiver tempo para ver mais um vídeo clica nesse vídeo que está aparecendo aqui ele também pode abençoar a sua Deus eu tô indo com ele também